Música A Escola Municipal Divina Espírito Santo no setor Jardim Brasília realizou sua festa junina na noite desta quinta-feira 15 de junho O evento foi marcado pela presença dos pais dos alunos e membros da comunidade que prestigiaram as apresentações juninas preparadas pelos estudantes com o auxílio das professoras Música A equipe da escola também se empenhou na venda de comidas e doces típicos Música A festa junina é uma tradição brasileira que celebra o mês de junho com danças, músicas, comidas típicas e muita alegria Na Escola Municipal Divina Espírito Santo os alunos tiveram a oportunidade de vivenciar essa tradição de forma educativa e divertida Esse momento foi organizado por toda a equipe, equipe diretiva, administrativa e é uma satisfação muito grande para a gente hoje estar recebendo nossos alunos da comunidade escolar que sempre participam, são bem participativos e todos os nossos eventos sempre são assim, bem lotados os pais, a comunidade sempre são bem participativos Inclusive está tendo várias apresentações dos próprios alunos aqui quantas apresentações estão organizadas para hoje? Sim, todas as apresentações foram escolhidas e ensaiadas pelas professoras e hoje estão todos aqui prestigiando esse evento nosso A participação dos pais e da comunidade foi fundamental para o sucesso do evento Ah, está maravilhosa! Cada ano que passa a festa do nosso colégio é melhor O ano passado já é tradição a festa do Divino e esse ano está a melhor de todas as edições Como você está vendo, está uma festa bonita, alegre as comidas estão maravilhosas também e as professoras se esforçaram muito, muito mesmo, mais um ano Várias apresentações? Várias apresentações e todas conduzidas com excelência pelas professoras As crianças estão muito animadas também A minha filha ficou muito animada, estava ali antes babando por ela Uma apresentação melhor do que a outra, está muito legal, parabéns! Hoje estamos aqui na Escola Divino Espírito Santo realizando uma ação importantíssima, preconizada no projeto político-pedagógico A ação da Festa Junina e está sendo muito gratificante Porque nós temos aqui hoje uma presença muito grande da comunidade Os pais, os servidores, então está sendo uma festa linda, maravilhosa E eu tenho certeza que quem veio tem essa mesma percepção Além de estarmos aqui hoje também com várias apresentações artísticas, culturais de nossas crianças E essa participação nesse tipo de evento, ele fomenta em nossas crianças a socialização Ele potencializa várias habilidades que essa faixa etária exige Olá, boa noite, meu nome é Daniele Hoje aqui na Escola Divino está acontecendo a Festa Junina O meu filho apresentou aqui junto com outras crianças Foi uma apresentação muito linda De todas as crianças Música 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 Música